Esse médico infectologista diz que para quem tem um parente com a Covid-19 em casa, os cuidados precisam ser redobrados. Se você tem condições de isolar o paciente, uma casa maior com suíte, aquele paciente pode ficar naquela suíte isolado, recebendo a alimentação dele à parte, álcool gel fácil ali na porta, numa bandejinha de preferência, a comida dele separada, os talheres serem lavados de forma separada e a roupa também. Esse seria um cenário próximo ao ideal. Para proteger toda a família e ao mesmo tempo cuidar de um parente doente dentro de casa, as dicas são simples, como por exemplo, usar toalhas, copos e talheres separados. A lavagem das mãos é fundamental e não tem que se complicar. Água e sabão, sabão de coco para lavar roupa, sabãozinho de coco às vezes no banheiro daquela casa, mexendo lá fora. Para orientar que as pessoas não podem trocar afagos, carinho. Segundo especialistas, o que nós precisamos fazer é mudar o nosso comportamento. Fazer virar hábito coisas simples, como por exemplo, tirar a sandália ou o sapato e deixar sempre do lado de fora. E evitar também entrar em casa usando a mesma roupa que a gente veio da rua. O médico diz que é importante o uso de máscaras por todos dentro de casa o tempo todo. 80% das vezes, quem está usando a máscara esquece de cuidar das mãos. E o contato com as mãos transmite sim o vírus. O cuidado com a higienização de maçanetas das portas, o uso de álcool líquido 70%, a limpeza de pisos e outras áreas com água sanitária ajudam também no combate à proliferação da doença. Na casa do Fernando e da Amália, eles tiveram que mudar completamente a rotina. Depois que uma pessoa do convívio deles testou positivo para a Covid-19. Nos isolamos e procuramos ir ao médico para ter certeza de fazer o exame. Exame positivo, tanto eu quanto da minha esposa, isolamos completamente do convívio social. As compras aqui de casa estão sendo feitas por parentes e trazidas aqui, deixadas na porta. E logo em seguida vamos buscar. O médico infectologista diz ainda que precisamos nos adaptar a essa nova realidade. O brasileiro, ele é muito amistoso, ele gosta de estar perto das pessoas, ele gosta de abraçar, ele não sabe conversar sem tocar. E isso vai ter que mudar. Países aí fora, isso é deselegante, inclusive. Se isolem o máximo que puderem para não passar esse vírus adiante. Assim, nós seremos.